Oi, oi, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você está chegando por aqui agora, não se esqueça de deixar seu like. E o vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês as novas opções de kit que eu montei. Eu deixei assim assim um saquinho pra ficar melhor pra vocês verem. Vai que eu ajudo vocês aí a montar algum kit, tá? Vou começar por esse lado aqui. Eu montei esse kit aqui do Eu, tá? Foi um... esse splash eu ganhei de brinde da Jequiti e eu comprei os sabonetes e eu coloquei os três sabonetinhos, tá? Do Sense. Esse daqui também é da Jequiti. Aqui vinha dois hidratantes, então eu tirei pra não ficar três hidratantes. E coloquei um sabonete de leite de amêndoa e um sabonete de algodão. Aí depois eu vou colocar no saquinho. Eu montei esse aqui da Natura com a colônia madeira em flor e uma caixa de sabonete no Aspercã em Carité. Montei esse aqui com a colôniazinha que eu tinha pedido separado do Caminho das Águas e três sabonetes. Um de algodão e dois de leite de amêndoa. Montei mais esse aqui com o hidratante 80ml, o Caminho das Águas, um sabonete de leite de amêndoa e um de algodão. E aqui eu quis colocar o hidratante, a colônia e o sabonete. Aqui eu quis montar assim, ó, com as necessaires. Tá? O que muda aqui só é a fragrância do sabonete. Essa aqui é aquela necessaire que eu peguei no Emporio, a necessaire de prateleira lá, que é assim que fala lá na descrição dela. Então eu coloquei uma caixa de sabonete no Aspercã em Carité. Aqui também é outra necessaire prateleira. Aqui essa etiqueta eu vou colocar por cima do saquinho, tá? Porque eu peguei o papel de seda da sacola e eu vou colocar pra combinar. E essa caixa de sabonete aqui é de No Aspercã em Carité. Eu só não entendi porque ela veio branca. E geralmente No Aspercã em Carité é dessa cor. Mas o cheiro é igual, eu não entendi porque que veio diferente. Aqui eu coloquei a necessaire da Jequiti. Coloquei a caixa de sabonete de frutas vermelha. E vou colocar também a tagzinha da Natura, que tem lá D para E por Q. Aqui também eu coloquei, mas só que eu coloquei com o sabonete Sense. A necessairezinha, que eu peguei bastante dessas necessaire. E coloquei o sabonete Sense de Carité. Aqui eu coloquei o sabonete líquido frescor da Sol. E dois sabonetes Sense de verbena, que é o antibacteriano. Aqui também eu coloquei o sabonete líquido frescor da Sol. O sabonete de castanha, que eu peguei no Empório. Eu enrolei ele no papel Sufilme. E coloquei um sabonete de Flor de Lis. Lembrando, pessoal, que aqui eu coloco a identificação do sabonete. Eu coloquei etiquetazinha, identificando para mim, explicar para o meu cliente. Aqui também eu fiz igual. Eu coloquei a identificação. E aqui eu fiz esse aqui, um hidratante da Rino D, de amêndoa doce, a necessaire. E o sabonete, meu cliente leva de brinde juntamente com a cesta. E eu vou montar mais com essas cestinhas aqui, que eu estou esperando ela secar. Ó, ainda tenho cinco cestinhas dessas. Para montar aqui. Eu vou embalar tudinho no plástico e eu volto com vocês, tá? Pronto, meninas. Já ensaquei tudinho. Tá? Ficaram assim, ó. Os kits. Já está tudo ensacadinho, tudo bonitinho. Aqui tem treze kits, tá? Esses daqui, ó, que os produtos são iguais, eu troquei... Eu troquei os lacinhos, ó. Nesse eu coloquei branco, nesse eu coloquei verde e nesse eu coloquei dourado. Dourado não, prateado, tá? E nesse daqui também eu fiz a mesma coisa, ó. Esse eu coloquei rosa. Esse aqui também eu coloquei rosa. E esse eu coloquei rostinho. Tá? E no uso de... O que é a forma de coração com a necessaire, eu troquei também, ó. Olha esse como ficou uma graça, esse aqui, ó. Ficou muito fofinho. Tá? Ah, e essas caixas de sabonete aqui, pessoal... Deixa eu só arrumar o botinho aqui pra esse kit. Essas caixas de sabonete aqui, eu vou fazê-las decoradas, tá? Eu vou sorti-las e vou colocar o desenho da árvore de Natal. Então, aqui estão meus kits, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado em algo, tá? Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like. Ah, eu queria compartilhar uma coisa com vocês. É... Ai, deixa eu pegar aqui. Olha só. Esse aqui é aquele rolo do papel sufilme. Daí o meu esposo cortou, ó. Pra tá enrolando uns doces que a gente fez. Daí eu pensando que ele tinha estragado o meu papel sufilme, ó. Fica até mais fácil pra você enrolar o sabonete. Já tá o tamanzinho certo, ó. Ele cortou. Então, no caso aqui, ele cortou essa parte menor e deixou essa parte aqui maior. Tá? Então, eu pensava que ele tinha estragado, eu ia até brigar com ele. Então, como serviu pra mim, que eu enrolei até o sabonete aqui, ó. Então, gostei da ideia aí que ele fez, tá? Então, espero que eu tenha ajudado em vocês em algo. Não se esqueça de deixar seu like. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!